Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 4, e nessa aula 4, pessoal, a gente vai falar sobre o tema 4 do nosso edital, que é a respeito da mesa diretora. Mesa diretora, né? Muito conhecido lá na nossa lei orgânica como mesa da câmara, tá pessoal? Então mesa diretora, mesa da câmara são sinônimos aí, tá bom? Então a gente vai falar nessa aula sobre eleição, atribuições e composição da mesa, tá? Vai ser uma aula única, então essa aqui eu consegui compactar para a gente não fazer muitas aulas e ter uma aula só com vários assuntos. Então vamos ao que interessa, pessoal, vamos falar sobre mesa diretora. Não esqueça que você pode adquirir o material, pessoal, isso que é importante, o material está bem comprimido, bem no esquema aí do edital, tá? Qualquer coisa confira na descrição do vídeo. Vamos lá, eleição da mesa, e quando eu falo da mesa, pessoal, é sempre mesa da câmara, tá? Ou mesa diretora, tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? A mesa da câmara é o quê? É um grupo de vereadores específicos para certas coisas que a gente vai ver logo no próximo slide, tá? Então ele é bem específico, eles têm aí algumas atribuições e a gente vai trabalhar cada uma delas, tá? Nós temos, por exemplo, o presidente, o secretário da mesa e tudo mais, não interessa para a gente saber quais são os cargos, porque a própria lei orgânica nos diz que vai ser conforme o regimento interno, tá bom? Ela comenta alguns cargos na lei em si, na lei toda, né? Mas quando se fala de eleição, de composição, ela comenta sobre o regimento interno, tá? Então vamos lá, eleição da mesa. Como que funciona essa eleição da mesa, né? É o seguinte, pessoal, após a posse, vamos lá, ó, após a posse. Eu vou ter uma posse de vereadores, certo? Após a posse de vereadores. Show de bola. Os vereadores vão se reunir, tá? Então após a posse, os vereadores... A gente falou sobre posse, né? Vão se reunir. Com quem? Pessoal, eles vão se reunir sob a presidência, ou seja, vai ter um presidente, tá? Então é sob, né, com um presidente, tá? Sob a presidência do vereador que mais recentemente tem exercido algum cargo na mesa, tá? Ó, vão se reunir sob a presidência, a presidência do vereador que mais recentemente... Tá aqui, recentemente, né? Tenha exercido cargo na mesa. Então, pessoal, eles vão se reunir, né? E vai ter um presidente. Quem é esse presidente? O vereador que mais recentemente tem exercido aí cargo na mesa. Deixa eu apagar aqui pra ficar bonitinho isso aqui, né? Isso acontece, pessoal, devido à reeleição, né? Supondo que tem um vereador que se reelegeu, conseguiu se reeleger, e ele já tem exercido um cargo na mesa, e esse vereador acabou se reelegendo, tá? Então ele vai ser o presidente desse grupinho de vereadores. Mas vamos supor, pessoal, que ninguém tenha se reelegido, né? Ou os reeleitos aí não participaram da mesa, tá? Então, ó, na hipótese de não haver, né? Quais são as hipóteses? Não foi reeleito nenhum vereador que tenha exercido algum cargo na mesa. Então, na hipótese de não haver, pessoal, será, ó, será o mais votado, tá, pessoal? O mais votado. O mais votado dentre os presentes, tá? Vai que tem o mais votado, e ele não veio, tá? De licença, por exemplo, não tomou posse, tem que ser dentre os presentes. Então, é esse mais votado que vai presidir aí essa reunião de vereadores. Mas pra que vão ter, né? Pra que vai ter essa reunião, Alexandre? É o seguinte, pessoal, se houver a maioria, se houver maioria absoluta, e aqui eu quero frisar, aqui, maioria absoluta dos membros, eles elegerão a composição da mesa. Vocês entenderam, pessoal, o sistema aqui? Como que funciona essa maioria absoluta? É o seguinte, nós temos maioria absoluta e maioria simples, né? A maioria absoluta conta com a quantidade de vereadores. Por exemplo, a maioria absoluta de 13, que são 13 vereadores, pessoal, a gente já viu isso, né? Vou botar um 13 bonitinho aqui, são 13, são 7, né? Por quê? Porque 6, 6 são 12, mais 1, 13. Então, 7. Tem que ter pelo menos 7, pra eles elegerem aí a composição da mesa. A maioria simples, no caso, seria a maioria presente, né? Supondo aí que são 8 presentes. Então, a maioria seria 5, né? E note, pessoal, que a quantidade de vereadores é sempre ímpar, justamente pra ter votação, beleza? Show de bola. Aí, nesse caso, eles elegem aí a composição da mesa. E, só uma só informação, ó, o mandato da mesa é de quanto tempo? Será que é de 4 anos? Não, não, ó, o mandato da mesa será de 2 anos, 2 anos, tá, pessoal? 2 anos. Então, são 2 anos o mandato da mesa. Não confunda com o mandato do legislativo, que são de 4 anos, tá? A legislatura dos vereadores. Pode reconduzir, ou seja, supondo que existe um secretário lá, né? O primeiro secretário, ele quer se reeleger ao mandato da mesa, pessoal. Pode, pode, permitida, permitida a recondução, a recondução para o mesmo cargo. Na eleição, eleição imediatamente, imediatamente, subsequente. Show de bola, pessoal. Escrevi rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção. Então, ou seja, na eleição imediatamente, subsequente, pode, né? Ou seja, na seguinte, né? Pode. Então, o mandato será de 2 anos. Então, pessoal, show de bola. Vamos falar aqui das atribuições da mesa? Vamos lá. Afinal de contas, o que a mesa faz, né? Ó, vamos ver aqui cada uma. E eu quero chamar a atenção de algumas aqui, aliás, de uma, né? Uma coisa interessante aqui a respeito da mesa. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Enviar ao prefeito municipal, até o primeiro dia de março, as contas do exercício anterior. Olha que bacana. Então, ó, vamos botar aqui? É enviar para o prefeito até o dia, até o primeiro, pessoal. Até o primeiro dia, primeiro dia de que? De março, de março, hein, pessoal? De março. As bancas adoram cobrar datas. Vamos botar até a numeração aqui para a gente não perder o foco. Primeiro dia de março. Beleza. As contas do exercício anterior, né? As contas do exercício anterior. Competência da mesa, pessoal. Não esqueça. Não vá confundir com competência da Câmara, tá? Porque eles vão tentar te confundir. A gente já trabalhou com a competência da Câmara. Qualquer coisa, você volta e assiste de novo, hein? Não vai perder o foco. Então, show. Atribuições da mesa. Declarar a perda de mandato de vereador. Declarar. E eu vou fazer grandão aqui, ó. Declarar. A perda de mandato de vereador. Pessoal, essa declaração pode ser de ofício, tá? Ou seja, quando a própria mesa faz, tá? Ou seja, eu vou fazer. Ela faz. É chamado de ofício, né? Ofício ou por provocação, né? Ou por provocação de qualquer... De qualquer membro, né? Membro da Câmara, né, pessoal? De qualquer vereador, né? Vou botar conforme está na lei. De qualquer membro. A gente sabe muito bem que a gente está falando de membro da Câmara. Show de bola. Mas, Alexandre, peraí. Você falou na aula lá passada que a gente teve, porque vocês são espertos, né? Vocês estão assistindo a aula conforme está na playlist. O link está na descrição do vídeo, hein? Está assistindo conforme a playlist. Beleza. Você falou o seguinte. Que compete privativamente à Câmara. E estou falando agora da Câmara, né? Decidir sobre perda de mandato de vereador. Inclusive, por dois terços dos seus membros. Anota aí no cantinho, ó. Não vou anotar aqui para a gente não confundir. Anota aí. Dois terços dos seus membros. Decidir sobre perda aí de mandato de vereador. Competência privativa da Câmara. Como que você me manda aqui declarar? Exatamente, pessoal. Olha as picuinhas, né? Quem vai decidir? A maioria dos membros da Câmara, né? A perda de mandato de vereador. A maioria de dois terços, né? Competência privativa da Câmara. Show. Só que quem declara, quem faz a declaração da perda do mandato do vereador é a mesa. Então, a mesa que faz a parte administrativa ali dentro da Câmara. Eu sempre associo à mesa quando eu quero saber se é a mesa, se não é. Eu sempre associo à mesa à parte de administração. Então, declarar a perda do mandato de vereador é a atribuição da mesa. Não esqueça, tá? De ofício ou por provocação de qualquer membro. Beleza? Vamos para mais um, pessoal. Vamos lá, ó. Veja bem. Propor ao plenário. Plenário, né? É no todo, né, pessoal? Ao pessoal ali reunido, né? Ao plenário. O quê? Projetos de resolução, né? Projetos de resolução que criem, transformem cargos, pessoal, tá? Transformem, extingam, extingam cargos, empregos ou funções na Câmara. Funções na Câmara, pessoal. Aqui é bem específico, tá? Na Câmara. Beleza. Inclusive, pessoal, remuneração. Vou botar até aqui, ó. Inclusive, a remuneração do cargo, emprego ou função. Então, quem propõe ao plenário projetos de resolução para criar cargo, para extinguir cargo. Na Câmara, pessoal. Na Câmara é a mesa diretora, tá bom? É a mesa, atribuições aí da mesa da Câmara Municipal. Tem mais uma coisa, pessoal. Tem mais coisa. Vamos ver aqui. Ó, elaborar. O quê? Resolução. Mas essa resolução aqui é uma resolução especial. Por quê? É o seguinte. Ela vai elaborar a resolução, tá? E vai publicar e encaminhar o prefeito. Publicar e encaminhar ao prefeito. Aqui tem data, pessoal. Até o dia 31 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara. A proposta orçamentária da Câmara. Olha que interessante, né? Por isso que eu falei, pessoal, que há uma interseção muito grande, né? Entre a Câmara e a Prefeitura, né? Entre o poder legislativo e o poder executivo. Eles são independentes e harmônicos, mas há uma interseção. Então, a mesa que encaminha, né? Faz essa parte administrativa de encaminhar a proposta orçamentária da Câmara, né? Para o prefeito. Interessante, né? A mesa decidirá sobre qualquer coisa, né? Decidirá. Sempre por maioria, tá, pessoal? Sempre por maioria dos seus membros. Maioria dos seus membros. E aqui, a banca vai querer botar um terço, dois terços, não. Maioria, tá? A mesa decidirá sempre por maioria dos seus membros. E essas são as atribuições da mesa presentes na lei orgânica. E a lei orgânica menciona o seguinte. Além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. A gente sabe que existe um regimento interno, ou seja, uma lei interna, um regimento, né? Que fala aí sobre a Câmara, que fala sobre a mesa especificamente, tá? Os detalhes e a composição, né? De quem é composta aí a mesa? Caberá ao regimento interno, tá? Ao regimento interno. Bom, então, caberá ao regimento interno? Assim como a eleição. A gente falou sobre eleição, né? Mas o modo como é feito especificamente nos detalhes está no regimento interno. O que não é interessante para a gente. A respeito da composição, nós temos o seguinte, pessoal. Isso que também é importante, ó. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta, tá? Então, ó. Voto da maioria absoluta. Destitui. Qualquer componente da mesa. Nesse caso, quando, né? Esse integrante da mesa, esse componente da mesa, for faltoso, né? Omisso. Ou ineficiente. Tá? Ineficiente. Então, nesse caso aí. Faltoso, omisso ou ineficiente. Mas, Alexandre, como que vai ser esse processo? E quem vai substituir o membro da mesa? Nesse caso, pessoal, a lei orgânica nos diz que o regimento interno vai definir como vai ser o processo, tá? Vou botar aqui processo e substituição, tá? Quem vai definir vai ser o regimento interno. Beleza? Estamos entendidos? Então, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. O assunto é só isso mesmo, tá? O assunto é bem curtinho. Muito obrigado a todos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Está aparecendo nas nossas redes sociais. Segue a gente lá. E a gente vai agora para a nossa próxima videoaula. A gente vai falar sobre conceitos aí de legislatura, sessão legislativas, sessões da Câmara e comissões. Então, pessoal, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.